As obras vão ser realizadas com recursos do programa PAC Cidades Históricas. No Teatro Arthur Azevedo, que fica na Rua do Sol, a obra está alçada em R$ 1.822.267. Aqui no Arthur Azevedo serão feitos serviços de instalações elétricas, recomposição geral da cobertura, pintura, além de outros serviços. Outro prédio que também vai ser reformado é o do Teatro João do Vale. Aqui também vão ser feitos serviços de recomposição geral da cobertura, além da instalação de uma plataforma de acessibilidade. O Museu de Artes Visuais, que fica na Rua Portugal, é o terceiro prédio. O investimento é de mais de R$ 732 mil e contempla a instalação do sistema de combate a incêndio e pânico, revisão da instalação hidrossanitária e recomposição da fachada de azulejo. O superintendente do IPHAN diz que as obras vão começar de imediato. Essa semana assinamos essas três ordens de serviço, que é a reforma do Teatro Arthur Azevedo, do Teatro João do Vale e do Museu de Artes Visuais. É um investimento de cerca de R$ 3.300.000. E essas três obras estão inclusas no Parque Cidades Históricas, no programa Parque Cidades Históricas. O Parque Cidades Históricas irá realizar intervenções em um total de 44 prédios inseridos no conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís. É um investimento na ordem de R$ 133 milhões para a cidade de São Luís. E é um programa de restauração de bens culturais, bens tombados pelo IPHAN e de requalificação urbana. Exemplo da Rua Grande, exemplo da Praça, nós vamos requalificar a Praça João Lisboa, a Praça Deodoro, o Largo do Carmo, entre outras obras. Como são obras de prédios históricos, os serviços devem levar aproximadamente seis meses até ficarem prontos.